Se eu soubesse disso antes, não gastava tanto dinheiro no supermercado. Para começar, coloque aí um litro de água em uma panela. Em seguida, coloque seis colheres de sopa de amido de milho. Misture tudo muito bem até dissolver. Depois, ligue o fogo e misture até formar um mingauzinho. Agora, você vai colocar quatro colheres de sopa aí de creme da sua preferência, tá bom? Vai misturar bem e vai colocar essa mistura em dois litros de água fria. E vai misturar bem para dissolver por completo. Eu sugiro que você use um fuê, tá gente? Que ajuda bastante nesse processo. Depois, você vai colocar, tá bom? 500 ml de amaciante. É um amaciante comum mesmo, tá? E depois, 200 ml de vinagre de álcool. Vai misturar bem. Nós acabamos de preparar, gente, quatro litros aí, tá bom? De amaciante. Aqui eu coloquei um corantezinho e esse é o resultado, gente. Fica simplesmente incrível.